Salve, salve pessoal! A gente tá falando do Lucas e hoje estou trazendo para vocês o site do canal onde estou colocando todos os mods do ProtonBulls, inclusive esse do vídeo. Então pessoal, aqui tem todos os mods que vocês podem imaginar, que estão disponíveis e foram convertidos do MSI. Então, esse site aqui tem mais de 150 mods, tem Caio Milênio 4, inclusive esse Caio Milênio aqui, eu já tinha gravado ele no MSI, né? E a galera pediu para converter e o autor Leonardo Carvalho, né? Da página L3D Mods, converteu ele e lançou, né? No dia 9 de março. Então, tem aqui o Buscar Urbanos, né? Ele é o chassi 2 em 1, né? Tem caminhão, né? Para quem gosta de caminhão, não pode jogar ele o truque, né? Tem aqui, caminhão convertido pelo Marceleza, canal Marceleza. Tem aqui o Caio Apache Vip 4, o Caio Milênio 3, tem monobloco, né? Tem o pack de Caio Apache Vip 4, que vai sair vídeo no canal, no MSI, né? Que é padrão São José dos Campos, ele é Mercedes, Mercedes também, Tem dois chassi da Mercedes, que é o 1721, 1721L, né? É 17230 da Volkswagen, né? E o Volvo B270F. Tem o Caio Apache Vip 4, o Volvo B270F, padrão Belo Horizonte, Minas Gerais, com ar-condicionado. Tem Torino Express 2014 também, né? Tem outro Torino aqui, aí você vai lançar a página aqui do site. Tem o Mascarello, né? Mascaralho, Mascarello, GranMetro, né? GranMetro, né? O500M Glutex 5, tem Torino de novo, tem o Cario Apache S21, Volkswagen, tem o Mondego L, né? O500U, tem o Torino aqui, tem o Ciferal Megabus, né? Tem outro Cario Apache Vip 4, 17260, tem o S22, tem outro Torino aqui, tem o Micro-Onibus. Os pessoal é muitos, muitos mods, muitos mods. Aqui já é o MSI, né? Aqui é o Golf ali, aqui outro MSI, outro Torino, o Proton. Então, pessoal, tem muitos mods aqui, vocês podem conferir aqui. O link vai estar na descrição do vídeo. E aqui tem o Marco Polo Vialli, né? Que eu gravei um vídeo com ele. Vou abrir para vocês aqui, ele é padrão em Gá, né? Lá de Niterói. Mod muito bacana, convertido pelo Jefferson. Aqui as imagens, tá tudo aqui, pessoal. E logo abaixo aqui, ó, você pode fazer o download do mod via Mediafire, né? Mediafire, voltando para lá. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui, né? O link já comparadinho. Tem até o Neobus, né? Thundermassa 2016. Ele é o 916 Militex 5. Muito bacana o mod, também convertido para Marceleza. Tem outro Buscar Urbanus aqui, né? Convertido pelo Jefferson. Muito mod, bacana. Tem aqui a parte VIP 1 articulado. Tem Ciferol Padrão Vorada. Conhece quem tá em Gá lá, né? Tem o Camilene BRT1. É muito mod, muito mod. Tem aqui o Elisa. Elisa i8, né? O Volvo padrão lá do México, né? Tem Torino Articulado. Torino 2007 Articulado. Seguinte ao MSI, né? Tem aqui o Comil Svelto 2008. Que eu gravei vídeo com ele também. É muito mod. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, pessoal. Já ficou, né? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês terem se inscrevido aqui no canal. Breve eu vou estar chegando a 100k. E muito obrigado a todos vocês. Fui. E muito obrigado a todos vocês. 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 Tchau! 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 Eita, botou o pé de chumbo! Tchau! 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 Boa motorista, será um Papalegos, não vai mais devagar ainda. E aí Opa motorista, cuidado Cuidado aí, brigão, devagar, cara E aí 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 Devagar, Praga Devagar, Praga Motorista, mas devagar, por favor. Ô, valeu, motor. Motorista, mas devagar, por favor. Motorista, vai devagar, por favor. Motorista, vai devagar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore ajudando a evitar acidentes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL